E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Quem me conhecia aqui? Quem já tinha ouvido falar de mim alguma vez na vida, pelo menos? Legal, coisa boa. Da Exact, alguém já ouviu falar? RD Station? Totos? Alguém já ouviu falar do G4? São algumas das bandeiras que eu defendo, que hoje eu sou executivo nessas empresas, e espero trazer um pouquinho de conhecimento aqui. Minha ideia é compartilhar, só zero guru. Odeio o guru, por sinal, não quero trazer nenhuma fórmula mágica, só quero compartilhar um pouco o que eu tenho visto dar certo e, quem sabe, ter alguma coisa prática para amanhã conseguir ganhar dinheiro em cima disso, beleza? Essa é a minha missão. Não quero que ninguém saia daqui dizendo uhul, estou motivado, aquelas palestras de motivação. Não é minha pegada, não é por aí que eu vou. Beleza? É uma palestra mais técnica. Gente, mas eu gosto de começar contando histórias, então vou começar a contar a história para que a gente, basicamente, consiga envelopar a parte técnica, tá? Primeira história que eu queria contar, eu tinha uma empresa chamada 2 para 1 Design, foi uma das cinco maiores de design do Brasil, e eu vendi essa empresa, e quando eu tinha essa empresa, eu palestrava sobre design, era muito fácil, porque a gente tinha ganhado alguns dos maiores concursos de design do mundo, e aí eu chegava e mostrava assim, ah, nesse concurso a gente fez assim, assim, assado. A plateia adorava, eram só designers, nota lá em cima, né? E eu vendi essa empresa, e comecei a falar de vendas, porque minha vida me levou para vendas, tá? Eu gosto de falar que vendas nas empresas é igual chuveiro, né? Sabe que eu comparo empresas com chuveiro? Venda, você entra água por um caninho e sai por um monte de furinho. O único caninho que entra água é venda. Se não tiver água, fodeu na empresa. Então, eu fui para vendas muito por causa disso, assim, porque eu comecei a ver que vendas realmente era o motor das empresas, e me apaixonei. Cheguei em vendas, minha primeira palestra de vendas foi no evento chamado RD Summit, um evento que na época era para 5 mil pessoas, hoje é para 20 mil pessoas. A plateia tinha 1.500 pessoas, e foi horrível a experiência. Foi péssimo. Basicamente, eu não me treinei para aquela palestra, eu achei que como eu sempre tinha nota muito alta nas palestras, eu ia chegar da palestra e ia ser maravilhoso. Segunda coisa que aconteceu, eu usei um monte de termo técnico sem explicação, então eu falava que eram os BDRs, os SDRs, os closers, e eu via que ninguém estava entendendo bosta nenhuma do que eu estava falando. E o terceiro ponto, eu usava um monte de referência bibliográfica, o livro tal e o livro tal, e nenhuma prática. Eu não trazia cases. Olha, fulano aplicou assim, ciclano aplicou assado. E foi uma merda. O NPS, nota de satisfação, foi 3.6 de 5. E eu já vou explicar por que eu conto essa história, porque ela começa a embasar o enredo, e eu acho que boa parte das vendas, elas acontecem dessa maneira. Vou dar um exemplo. O que eu vejo de gente que começa a usar termo técnico para vender, por exemplo, painel para uma pessoa que está lá, e tudo que ela quer é só saber assim, não vai quebrar, o payback é quanto, quanto é que eu vou economizar, e tu vai botar em cima, vai demorar quanto. E o cara quer explicar o conceito por trás, porque ele é técnico muitas vezes. Eu lembro muito de uma empresa chamada Valley Laser, onde a gente fez um caso de sucesso, é uma empresa de máquina laser. Era só engenheiro vendendo. Só que eles vendiam para um setor muito complexo, que era o automotivo, mas também tinha um setor simples, que era o de brindes. E o cara era engenheiro, ele complicava a venda no de brindes. A gente pegou e contratou alguém que não era técnico, para ser o vendedor também, para testar. O cara que era ex-vendedor de Barça, chamava Ricardo. O Ricardo, em um ano, dez meses, ele foi o que mais vendeu dentro do ano, que a Valley foi considerada o maior crescimento do Brasil. Porque ele não complicava a venda. Ele simplificava a venda para um público simples. Claro que o Ricardo não conseguia vender para o cara complexo, mas quando ele pegava o cara complexo, ele chamava o técnico para ajudar. E isso a gente tem que desmistificar. Então era um pouco do que eu estava fazendo aqui. Eu estava achando que toda a minha plateia era técnica. E eu estava querendo ser técnico no linguajar da minha palestra, e foi uma bosta. E a gente faz isso em vendas para caramba. Uma outra coisa que a gente faz é não treinar vendas. Aqui, todos os erros que eu estava cometendo, todo mundo comete. E aí, quando chegou essa nota de 3.6 de 5, eu fiz aquilo que qualquer pessoa sênior faz. Botei a culpa na pessoa errada. Ou seja, falei, óbvio que a culpa dessa minha nota é do público. O público não é tão técnico quanto eu. O público é desqualificado. Porque eu estudo... Alguém conhece neurociência? Alguém já ouviu falar de neurociência? Eu estudo neurociência há muito tempo. E, quando a gente fala de neurociência, o teu cérebro, ele tem... Basicamente, ele está te protegendo para você gastar o mínimo de energia possível. Então, ele vai tentar sempre tirar de ti a culpa. Ele vai tentar sempre dizer que... Não, espera aí. A culpa é do outro. É do mercado. É que ganhou fulano naquilo. Ganhou ciclano no assado. Nunca é tua a culpa. A Endeavor. Alguém já ouviu falar da Endeavor? A Endeavor é o maior grupo de apoio ao empreendedor do mundo. Eu sou mentor da Endeavor. E, na Endeavor, eles fizeram um levantamento com os vendedores de quais são os culpados por eles não terem batido meta. Isso foi um levantamento, uma pesquisa. Alguém acha que os vendedores disseram que a culpa foi deles? Claro que não. Primeiro culpado. Preço. Temos o preço mais alto que a concorrência. Segundo culpado que eles falaram, só chega gente desqualificada. Ou seja, os leads são ruins. As pessoas que estão chegando para eu fazer reunião não têm condições de comprar de mim. E o terceiro culpado que eles botaram, falta funcionalidades no nosso produto. A gente não tem o melhor produto. Hoje, eu chuto que se fosse hoje essa pesquisa, ia vir mercado junto. O mercado está uma merda. Nunca é do cara a culpa. E eu é a mesma coisa. Quando veio 3.6 de 5, eu falei, cara, não é minha culpa, é de lá. Depois eu comecei a me conscientizar. E como é que é a consciência? Basicamente, nosso cérebro, resumindo muito, ele tem duas áreas que estão sempre brigando. Tem o lóbulo frontal e o corpo estriado. O estriado, ele já tem os hábitos, ele já tem as decisões lá que a gente está acostumado. E o frontal, muitas vezes, ele sabe o que a gente precisa mudar. Ele sabe o que a gente precisa fazer. Ele sabe que a culpa era minha aqui. E esses dois estão brigando. Um tentando defender, o estriado tentando defender para eu usar o mínimo de energia possível. E o frontal dizendo, olha, tu precisa usar um pouquinho nisso aqui. A tua atenção tem que estar aqui. E essa briga está acontecendo o tempo todo dentro do cérebro nosso e dos nossos vendedores. E do nosso cliente também. Dentro disso, existem cinco fatores que te fazem ganhar essa briga. Então, isso é técnico, isso aqui é científico. O primeiro fator que existe, ele é metabólico. Metabólico é, cara, se tu tiver com sono, teu cérebro vai falar, vai te ferrar e vai dormir primeiro, depois conversa comigo. Para ter um novo, qualquer outra coisa. Quer fazer um hábito novo? Quer adquirir um hábito? Primeiro cuida de ti, depois vem falar comigo. Eu aqui, eu já sabia que eu não ia ganhar. Eu bebo cerveja, eu gosto de pagode, eu durmo tarde, eu tenho insônia, eu não ia ganhar essa porra aqui. Aí eu fui para os outros quatro, tá? O que eram os outros quatro? Repertório comportamental. O teu cérebro faz muito tudo aquilo que tu já fez, muitas vezes. É muito comum a gente enraizar alguns hábitos. Quer ver? Eu sempre vendi dessa maneira. Aí eu começo, vem uma ferramenta agora, que tem para me facilitar a vida. Mas eu sempre vendi dessa maneira. É muito fácil eu desqualificar aquilo que veio, um novo processo, uma nova ferramenta e continuar fazendo do jeito que eu fazia. É muito fácil. Quem aqui tem CRM na sua empresa? Quem aqui o vendedor não preenche CRM direito? Pois é, é muito fácil ele não preencher. Como é que a gente faz o vendedor preencher? Aí a gente vai começar a ver algumas coisas aqui. A primeira coisa, tem que treinar. Treinamento e educação são coisas bem diferentes. O que a gente está fazendo aqui é educação, é unilateral. Eu falo para vocês, absorvem algumas coisas, outras não, e tem uma curva de aprendizado que começa a cair drasticamente logo depois que eu saí daqui. Isso é educação. Tem gente que faz educação com seus vendedores, seu time de venda, achando que é treinamento. Ou mesmo com seu time técnico, achando que é treinamento. São coisas bem diferentes. Treinamento é prática. Treinamento é o seguinte, vamos pegar aquilo que a gente aprendeu na educação e vamos aplicar. Aplicação é treinamento. Por isso que o treinamento de vendas mais conhecido no mundo chama roleplay. O que é roleplay? Técnica de simulação. Olha, você é o vendedor, você é o cliente. Qual é a objeção que a gente mais enfrenta? Ah, é payback. Tá bom, então tá. Tu vai argumentar com o payback para ele agora. A gente tem uma planilha, uma ferramenta por trás para fazer essa argumentação. Vamos lá. Amanhã é o contrário. Por que que o Federer, o Nadal, o Ronaldinho Gaúcho? Pô, o Ronaldinho Gaúcho dá passe sem olhar, cara. Por que que o Ronaldinho Gaúcho tem que continuar quando ele era profissional dando passe, treinando passe? Para criar repertório comportamental. Para ser cada vez mais fácil. Ele não tem que pensar. O bom vendedor, quando chega a objeção, ele não pensa assim, nossa, agora veio essa objeção, deixa eu me adaptar. Ele já fez tantas vezes que ele já responde no piloto automático. É igual a escovar os dentes. Ele não para para fazer aquilo ali, porque ele treina. A gente, na Exact, a gente atende os maiores times comerciais do Brasil e do mundo. A gente tem as maiores empresas do Brasil e do mundo como clientes. A gente é a maior da América Latina no que a gente faz atualmente, que é a minha empresa atual. E quando eu vou treinar essas equipes, é impressionante. Elas treinam todo dia. Os meus vendedores treinam todo dia. Pô, tá maluco todo dia? Não tô falando de um super treinamento. Tô falando de 20 minutos de roleplay. 20 minutos que tem duplas, um aplica com o outro um contorno de objeção ou um preenchimento de CRM ou qualquer coisa do tipo. E treinamento não é legal, é chato. Faz muitas vezes a mesma coisa. Se o teu vendedor tá achando legal o treinamento, tu tá treinando errado. Porque treinamento é chato. Nenhum jogador de futebol gostava de ficar dando passe. Nenhum jogador de futebol. Nenhum tenista gosta de ficar dando a paralela todo dia. É chato. Mas é importante. Cria repertório comportamental. Número três, custo energético. Cara, o quão difícil é fazer aquilo? E aí eu gosto de falar, alguém aqui já foi ou teve um amigo chato da Monavie, Herbalife, Rinodeu, qualquer coisa do tipo? Por que o cara virou chato? O cara era legal e de repente virou chato. Ele veio num evento, que nem esse aqui, aí tinha gente sentada, aí ele veio assim, fulano, como é que, desculpa, teu nome é? Paulo. Vem no palco aqui, aí veio o Paulo. Paulo tem um cheque de 100 mil reais, ao fundo, Paulo nas Bahamas. Aí todo mundo tá na plateia. Aí ele fala assim, Paulo, o que que tu fez pra ganhar esses 100 mil reais? O Paulo falou, vendi pros meus amigos, pra minha família. Como? Falei do produto pra caramba, não parava de falar. Aí tu tá na plateia, tu fala assim, quê? É só isso? Pra ganhar 100 mil reais e ir pra Bahamas, eu tenho que falar do produto? Agora. Virou chato. Por que quando a gente quer que o vendedor faça alguma coisa, preencha CRM, a gente não faz isso pra ele também? Por exemplo, tá grupo ultra, um cliente da Exact, ultra gás e por aí vai. Cara, os caras já vendem há muito tempo da mesma forma. Tu acha que ia dar certo eu pegar a Exact e implementar pro time todo de uma vez só? Não. Eu reduzo o ambiente, faço com um, dois caras, esses um, dois caras chegam lá em cima, eu venho na convenção de vendas e eu mostro que eles estão ganhando mais dinheiro que o resto dos vendedores. Tu acha que o resto dos vendedores vai querer usar meu sistema? Na hora. isso aqui é vender. Quem aqui é gerente de vendas, diretor de vendas, ou CEO, ou presidente da empresa, da porra toda? Legal. Quem aqui entendeu que agora você vende, mas não o teu produto, você vende processo, ferramenta e cultura? Se você entender isso, fica fácil de você ter empresa. Se você não entender isso, você vira vendedor. Aí você vai sempre fazer o operacional. Sempre no operacional. E reclamar. Nossa, eu contrato as pessoas, mas ninguém é bom. As pessoas não querem trabalhar. Claro, a melhor semente não gera bosta nenhuma em terra infértil. E a gente tem a mania de fazer a moda caralho e achar que a coisa vai funcionar como se fosse maravilhoso. Não acontece assim. Então, o custo energético é muito importante. O próximo é a amplitude do impacto. Isso aqui tem muito a ver com motivação. Vou dar um exemplo. Quem aqui já se separou do marido, da esposa, da namorada, ou namorada, ou qualquer... Eu estou na gestão de número dois. Estou no segundo casamento. Quem já se separou alguma vez? Uma plateia super estável. Coisa boa. Eu me separei. Quem dos que se separou foi para a academia? Começou a academia. Isso é motivação. O impacto é importante. Pô, me separei. Agora eu quero começar a ir para a academia para ficar mais fácil a minha vida, eu ficar... Só que aí tem um problema. A motivação sem disciplina, ela não se mantém. Ela te dá o primeiro impacto. É igual a educação sem treinamento. Aí vem o próximo ponto. Timing. Eu fui para a academia. Fiquei três meses fazendo academia. Aí eu olho no espelho, eu continuo o mesmo frango, só que com barriga agora que eu estou bebendo bem mais que eu fiquei solteiro. Aí eu paro de ir para a academia. Então, assim, é muito difícil quando o impacto, a amplitude que você vai ter demora muito para aparecer. é aquele tipo de cara que fala assim, olha, você vai trabalhar com comissão aqui na empresa. Não tem base, só tem comissão. Só que o ciclo médio de negociação é seis meses para fechar uma venda. No terceiro mês, o cara não quer mais. No quarto mês, o cara não quer mais. Plano de carreira, tá? Para você ter uma ideia, a curva A de clientes, a Exact tem mais de... está chegando a 30 mil usuários. Plano de carreira, ele está em todos os usuários de curva A da Exact. Todos têm plano de carreira na área comercial. O que é plano de carreira? Júnior 1, júnior 2, júnior 3, pleno 1, com o que você tem que fazer para chegar lá. Eu gosto de falar, vocês sabem o que tem em comum entre a máfia, as religiões e os bons times comerciais? O que tem em comum entre os três? Regras claras, hierarquia e consequência. São as únicas coisas que tem em comum. Claro, cada um no seu contexto, né? Nas religiões, às vezes, a consequência é você pode ir para o inferno se não seguir os mandamentos. Na máfia, você vai para o inferno na hora. É um pouco diferente a brincadeira. Mas os três têm essas coisas. As equipes comerciais que não têm essas três coisas, elas pecam. Elas ficam dependentes da pessoa. Aí tem um vendedor que vende muito que você fica mimando. Aí, se esse vendedor sai, fudeu. Ninguém mais sabe fazer. Tem processos e tem essas três coisas bem estabelecidas. E o plano de carreira são as regras. O que você tem que fazer para progredir dentro da empresa? Hoje em dia, gente, se não tem plano de carreira, a geração nova que a gente está agora, ela entra na tua empresa, ela bate meta duas vezes, ela tem certeza que tem que ser CEO da empresa. Se você não tem plano de carreira, a pessoa não consegue entender que tem um andamento para estar lá. Porque hoje é tudo muito acelerado. Então, é uma forma de você conseguir drivar o andamento do teu time. Faça um plano de carreira. Não faça um plano de carreiras longos. se o cara demora um ano para progredir de um posto para o outro, esquece. Hoje em dia, esse cara não vai olhar para o plano de carreira. Tem que ser curto. Na Exact, são dois em dois meses e ele pode crescer. Théo, mas está maluco? Dois em dois meses vai parar onde esse salário? Eu cresço R$200,00 de base. Só que é instagramável. O cara tira uma foto, tem diploma. Ele vai para o... Quem acompanha Exact em mídia social, ele fala, dá dicas na mídia social do porquê que ele cresceu. Hoje em dia, tem outras coisas que não só o dinheiro que o cara está valorizando e você pode colocar isso no teu plano de carreira e dá muito certo. Então, para mim, aqui eu queria deixar duas mensagens. Equipes comerciais, regras claras, treinamento, três mensagens e plano de carreira. Três coisas, tá? E principalmente consequências, tá pessoal? Não adianta você ficar passando a mão na cabeça, quer ver? Se você não entender que isso aqui é importante, quem aqui já tentou fazer os vendedores usarem o WhatsApp por dentro de uma ferramenta ou ligação por dentro de uma ferramenta, prospectadores, vendedores, qualquer coisa do tipo. Quem aqui na primeira vez que com certeza aconteceu do teu melhor dizer que ele prefere o dele? Ah não, eu prefiro mandar o WhatsApp do meu, eu prefiro ligar do meu. Com certeza, sempre acontece. O que o bom gestor vai fazer? Cara, tu prefere, mas é assim que tem que ser. O que o mau gestor vai fazer? Não, então tu faz assim e os outros fazem de outro jeito. Acabou, ninguém mais usa. É isso. Você é um vendedor e protetor de processo, ferramenta e cultura. Cuidado, se você quer ter uma empresa realmente escalável, você precisa olhar para isso. Uma coisa é, quero ter uma empresa aqui, Teo, para ficar andando de lado. Aí é uma coisa. Não, quero ter uma empresa para prosperar, você tem que olhar para as coisas que fazem as empresas prosperarem. indo adiante. Beleza, convenci meu cérebro, Teo, a culpa é tua, dessa palestra está uma merda, e como é que eu vou ajeitar a palestra agora? Primeiro ponto, tem a tríade do marketing. Eu ia aparecer para o mesmo público. Aqui tem gente que entende um pouquinho de venda, tem gente que não entende nada de venda. Isso vai acontecer, eu palestrei para 10 mil pessoas no RD Summit, tenho certeza que os 10 mil, tem gente que não tem ideia do que é venda, tem gente que sabe mais que eu, lá em venda. O próximo, eu sou técnico, eu não vou deixar de ser técnico, eu leio para caramba, eu aplico para caramba, eu tenho muitos amigos técnicos, a minha conversa é técnica com eles, isso não ia deixar de ser eu, isso é o que eu sou. Só que eu tinha que parecer mais simples. Então eu comecei a contar histórias, que nem eu acabei de fazer. Eu acabei de falar sobre roleplay, neurociência, plano de carreira, ficou complexo? Não ficou complexo, por quê? Porque eu comecei a achar a forma que eu ia me comunicar. E é isso que as empresas pecam para caramba. Primeiro que elas nem entendem quem elas são. Isso é o primeiro passo, entender quem tu é. Olha só, por que as pessoas compram, isso aqui é um estudo de Stanford, por que as pessoas compram? Vamos lá, primeiro, aumentar ganho, faturar mais. É a primeira coisa que as pessoas compram. Segundo, reduzir gasto, gastar menos. terceiro, sou obrigado, lei geral de proteção de dados, tem alguma, porra, eu acabei de vender um painel fotovoltaico, eu tenho que comprar esse painel de alguém, sou obrigado a comprar, obrigatoriedade. E o quarto, emoção, birimbau na Bahia, vou para a Bahia, volto com birimbau, por quê? Não sei, estava emocionado, achei legal a Bahia, comprei um birimbau, hoje é cabide, em casa. Então assim, estou emocionado. Eu gosto de falar que em venda a gente tem que cuidar, a emoção tem que estar sempre do outro lado. Por que o cara que está te vendendo caixão quando alguém morre, ele vende o caixão almofado? Pô, foda-se a almofada, a pessoa já morreu, conscientemente falando, tu vai pensar isso, mas tu está emocionado e o cara vendeu 10 caixões no dia, ele está cagando que tu é o 11º. Então ele te convence que a almofadinha, que o negócio, porque a emoção está do outro lado. Vendedor emocionado se fode. Então aqui, são o porquê que as pessoas compram. Agora eu vou dizer para vocês, e o que vocês vendem? Aí eu no G4, eu tenho muita empresa de painel fotovoltaico no G4. A Exact tem mais de 200 clientes dessa área. Aí quando eu pergunto isso, o cara começa, ah, eu vendo energia, eu vendo energia solar, painel fotovoltaico. Eu falo, não, você vende dinheiro, você vende payback, redução de custo, o resto é o como, mas o que tu vende é isso. Aí eu falo, não, isso é óbvio, isso eu já sabia. Aí eu vou para o segundo passo, tá? É mesmo? Então se tu já entendeu que tu é o Silvio Santos, que tu vende dinheiro, abre teu site e vê se está falando isso lá. Porque se não está no teu site falando sobre dinheiro, se o teu site eu abro, e a primeira coisa é painel fotovoltaico explicando tecnicamente o que é um painel fotovoltaico, tu não entendeu isso aqui. É o básico. Se tu entendeu o ser, fica mais fácil tu parecer. Então assim, porra, se tu entrou num cara e ele não consegue, se tu vende dinheiro e ele não consegue simular um payback, no teu site tem algo errado no teu site. Se ele não consegue ir ali fazer um cálculo de quanto tempo vai demorar para ele tirar o dinheiro, quanto que ele consegue tirar de dinheiro, é isso que tu está vendendo. Isso tem que ser o número um no teu site. Depois tu explica por que que tu, ah, quer ver uma outra coisa de painel fotovoltaico que é muito engraçado quando eu chego no G4 e eu falo assim, qual o teu diferencial? Aí todo mundo me responde a mesma coisa. Eu sempre falo, quando todo mundo responde a mesma coisa, não é diferencial, né? Meu diferencial é instalação, serviço, manutenção, entrega, todo mundo responde a mesma coisa. Aí eu falo assim, beleza, talvez seja, talvez tu tenha melhor que os outros, agora quantifica. É instalação por quê? Quantas vezes o teu quebra menos que o do outro? É entrega por quê? Tu tem no contrato um SLA dizendo em quanto tempo tu vai entregar? Tu tem uma garantia diferente do concorrente? Transibiliza então, senão não é diferencial, senão é só promessa vaga e promessa vaga tem um monte, o mercado inteiro está fazendo. Entendeu? Então a gente começa a pecar nas coisas básicas de venda e isso é básico de venda. Eu mudei, comecei a contar histórias e tive a felicidade de meu NPS nos últimos 10 eventos, 8 deles eu fui maior NPS do evento, no G4, nos últimos 2 anos eu fui maior NPS do G4, sendo que tem caras como Bernardinho, Alfredo Soares, caras incríveis e eu tive a felicidade de fazer isso contando histórias, igual estou fazendo aqui. Espero que contando histórias eu consiga trazer coisas legais para vocês. Estão gostando? Coisa boa. Indo adiante, me apresentar rapidamente, eu fui cofundador de uma empresa chamada 2 para 1 Design, um dos cinco maiores escritórios de design do Brasil, depois cofundei a Exact Sales, que é a empresa a qual eu sou presidente hoje, maior empresa de sales engagement no Brasil, sou mentor no G4, tive a felicidade de sair na Pequenas Empresas Grandes Negócios entre as 10 mentes que estão mudando a história dos negócios no Brasil, junto com o Vélez, da Nubank, com o Benchmold da XP e por aí vai, eles estão bem melhor que eu, mas eu estou bem também, estou feliz. Tenho dois livros, um deles está no nosso stand, ele chama de 0 a 50, as primeiras pessoas que forem ali e preencherem um formulário, alguma coisa assim, o livro é presente nosso para vocês. E espero trazer mais aprendizados. O que eu tento trazer? Eu tento trazer um pouco o que eu vejo nos clientes da Exact. A Exact trabalha muito forte na área de energia como um todo, são mais de 200 clientes, mas não só. A gente trabalha muito em outras frentes, como Bosch, Rede Globo, que não está aqui, Totos e por aí vai, desde pequena até empresas grandes. E aqui eu tento trazer o aprendizado para colar na palestra. Beleza? Não vou ficar muito aqui, vou para o aprendizado, que eu acho que é a parte mais legal. Alguns hacks operacionais. Quem aqui, o cliente pede contato? O cliente entra no teu site, preenche alguma coisa e pede para falar contigo ou qualquer coisa do tipo. Legal, vou dar algumas dicas de clientes da Exact do mercado que vocês estão fazendo. Beleza? Ó, três dicas. A primeira, opa, response time. O que significa isso? A gente avaliou os tempos de resposta das pessoas no mercado de vocês. Ou seja, quanto tempo demora a partir de uma pessoa pedir o contato para você ligar para essa pessoa. E qual é o impacto disso? Se você ligar dentro dos primeiros 20 minutos, depois que ela levantou a mão, você tem 80% mais retorno, ou seja, conexão, e você consegue fazer duas vezes mais conversão de venda dentro da base da Exact. Então o tempo de resposta é uma variável fundamental. O que a gente faz às vezes? O cara preenche lá, a gente bota a mão na mão do vendedor que está lá na rua que só vai ligar daqui a dois, três dias. Você já baixou a tua chance drasticamente de sucesso. Você precisa de uma equipe de atendimento para dar velocidade. Porque ele não está orçando só contigo. Se ele já conscientizou que ele precisa daquilo ali, ele está orçando com três, quatro. E o primeiro que chega tem vantagem sobre os outros. Segundo, qual blitz? o que significa isso? Cara, depois que ele levantou a mão, o cliente da Exact ele faz no período de cinco dias oito ligações para ele até desistir. Porra, até é o chato para caramba. Não é chato, dá resultado. Pode até ser chato, mas é o resultado. Eu estou falando de estatística. Eu não estou falando aqui de qualquer coisa que não seja, não é da minha cabeça, é estatística. Eu estou olhando números e estou trazendo para vocês coisas do mercado. Então são oito ligações em cinco dias. Além das ligações, ele está mandando WhatsApp, ele está mandando outras coisas em paralelo. tudo isso é automatizado. WhatsApp, e-mail, isso é automático. O vendedor não tem que parar para mandar WhatsApp, parar para mandar e-mail. Pelo amor de Deus, isso aí é básico. Então assim, vai ali e vê no software, isso aí é clique para você não ter que fazer mais isso. Ele tem que ligar, ele tem que ir lá visitar. É outra coisa. E o terceiro, alinhamento da jornada de comunicação. Cuidado. Porque se o vendedor fala assim, Tel, eu quero falar, eu já conheço o payback, eu já sei de payback. Aí ele entrou e foi ver agora sobre a parte técnica. Aí o teu vendedor liga e começa a falar de payback. Esquece, está quebrada. Então ele te indica, se ele levantou a mão numa página técnica do teu site, você tem que rastrear isso e o software já vai dizer, fale sobre um assunto técnico para o teu operador. E o teu operador vai se adaptar àquilo que ele estava buscando. Isso é jornada. Como é que a gente faz isso? Ó, vou dar um exemplo dentro da Exact. Aqui é uma área da Exact que está falando sobre treinamento. Um blog falando sobre treinamento no blog da Exact. Aí a gente configura. Quando o cara levantar a mão que ele estiver nesse blog, eu quero que você mostre para ele esse roteiro. Aí vem um roteiro aqui, quando o cara ligar, ele aparece. Esse cara baixou sobre treinamento. Fale que de acordo com o Harvard, as empresas que treinam geram tantos por cento mais de resultado. Aí o meu operador fala isso. O cara do outro lado da linha fala, caralho, Harvard, parceiro? Porra, está me ligando quem? É o... Aí a coisa começa a funcionar. Processos, ferramentas e pessoas. Esses três têm que estar em sinergia. Tá? Andando. Quem aqui faz ativo? Quem aqui prospecta ativamente? E-mail, marketing, telefone, qualquer coisa do tipo? Legal. Dicas de mercado de vocês de quem faz ativo, tá? Primeira dica, volumetria mínima. A gente olhou no mercado de vocês, não é uma realidade só do mercado de vocês, isso é uma realidade dos clientes da Exact. ninguém que faz menos de 50 tentativas para empresas diferentes por dia no ativo, quando é B2B, vendas entre empresas, tem resultado. 50. Por quê? Porque a taxa de conexão é de 10% a 20%. Se o cara faz 20 ligações, ele vai falar com uma, duas empresas. Ele tem que conectar, ele tem que conversar, ele tem que agendar e essa empresa tem que fechar. A chance é muito baixa de isso dar resultado. No mínimo, 50. É o mínimo, é o piso. Direto a pessoa fala assim, ah, já tentei fazer prospecção ativa por telefone, não funcionou. Eu vou ver, o cara ligava 10 vezes por dia. Não vai funcionar mesmo. É o básico. Indo adiante, lookalike. O que significa isso? Se você já vendeu para uma empresa, vendi para uma empresa, agora pega as empresas que são da região dela ou do mercado dela, é muito mais fácil de você fazer a venda. Se você vendeu, por exemplo, eu tenho um cliente que ele vendeu para quase todo mundo em Erechim, as empresas de Erechim. Eu vi esse caso. Ele vendeu para uma empresa. Cara, lá é um polo, tem várias empresas. Ele consegue levar as empresas para visitar a empresa onde ele vendeu. É muito mais fácil de fazer a venda do que ele sair pelo Brasil inteiro. Faz a venda copiando onde você já vendeu. Fica muito mais fácil. E pitch inverso. Cuidado, tá? Vou dar um exemplo. Em música, hoje, o Spotify lançou que se você demora muito para chegar no refrão, hoje em dia, a pessoa pula para a próxima música. É a mesma coisa em vendas. Escrever um e-mail, o título é o mais importante para a pessoa abrir. Cuidado, o título tem que ser persuasivo. O teu pitch, não adianta você ligar e dizer assim, olá, tudo bem? Eu sou da João Kleber Painel Fotovoltaicos. Eu queria... Não adianta nada. Não há interesse. O foda-se chega a vir aqui do cara do outro lado da linha. Você tem que gerar valor desde o início da ligação. Os pitches não dá mais para eles serem construídos com enredo. Você tem que trazer a informação principal para a frente. Depois você constrói o enredo. Eu vou tentar acelerar aqui, mas um framework que eu indico que vocês olhem chama AIDA. Você primeiro desperta a atenção, depois o interesse, depois o desejo para depois ter a ação. O primeiro ponto é a atenção. Hoje em dia é uma guerra por atenção. Esse é o primeiro ponto de qualquer venda. Cuidado para não montar uma loja de luxo na 25. O que significa isso? Vocês imaginam o que vai acontecer se eu fizer uma loja de luxo na Avenida 25 ou não? A loja da Prada. Tem gente que fala que vai ser assaltada. Não tem segurança, tem tudo. Mas a loja da Prada vai lotar. Vai ter gente para caramba, mas não vai vender nada. Por quê? Porque, um, o cliente talvez não seja o ideal, não tenha potencial de compra, não esteja na hora de compra. Número dois, a minha esposa é cliente dos dois, da Prada e da 25. Só que se ela está na 25 e entra em uma loja da Prada, vai ter outras 30 pessoas perguntando o preço do chaveiro. E quando o cara responder que é mil reais, os caras vão sair rindo e a minha esposa não vai comprar uma bolsa da Prada na 25. Então, cuidado, porque muitas vezes o vendedor de vocês está com um monte de gente lá fazendo visita, não sei, que é uma pessoa que está na 25 e entra em uma loja da Prada. Não tem potencial, não tem dinheiro para comprar, não tem nem telhado, às vezes, para instalar. Não é o cara que deveria, o teu vendedor está atendendo. Então, você segmenta, faz as perguntas básicas para entender se vale a pena atender aquele cara ou não. Senão, você vai encher teu vendedor de coisas que não estão mais tão interessantes e ele vai fazer um atendimento merda para quem podia comprar e ele não vai fechar nem com quem não ia comprar e nem com quem ia. Então, cuidado para não ter uma loja de luxo na 25. Cuidado para alinhar processos, ferramentas e pessoas. Processo é via, ferramenta, veículo, pessoa, motorista. Não adianta ter uma pista de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 na mão de alguém que não sabe dirigir ou que não está motivado a dirigir. Assim como não adianta ter o Lois Hamilton andando de charrete. As três coisas têm que estar sinérgicas para você ter uma boa área comercial. Tem que ter um bom processo, boa ferramenta e boas pessoas. Uma boa ferramenta é da Exact, por exemplo, que um processo ruim é merda em escala. Você faz merda em velocidade turbo. Cuidado, as três coisas têm que estar sinérgicas. E muito padrão. Eu estou com pouco tempo, eu já estou estourando o meu tempo, mas assim, vocês estão gostando? Vocês vão se incomodar se eu atrasar cinco minutinhos? Estou ouvindo o cliente, tá? Posso, o pessoal da... Posso? Boa. Vou contar uma historinha, então. Eu estava uma vez palestrando em um evento e quando eu saí do evento, cara, deu um surto de uma doença. Eu sou meio Joseph Klimber, então eu já fui direto para a Unimed, assim, né? Eu peguei três vezes Covid, isso é uma merda. Aí eu fui para a Unimed, cheguei na Unimed, o cara me botaram assim num lugarzinho assim numa cadeira de roda depois do exame e passou o enfermeiro e o enfermeiro tinha visto minha palestra no evento, que era o RD Summit e que lá em Floripa vai todo mundo. Aí o enfermeiro falou assim, cara, tua palestra é de neurociência, né? Adorei e tal, começamos a conversar. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, vou te botar num lugar melhor. Aí ele me botou, abri a curgina e falei, gente, eu estou aqui há duas horas. Aí o cara me falou assim, a gente está te procurando na Unimed inteira porque era para tu estar lá no outro lugar. O que aconteceu? Ele foi me ajudar e me fudeu. Por quê? Porque saiu do padrão. Tu não está sozinho. O cara que vende, depois ele entrega para alguém que entrega, que implementa. O cara que implementa entrega para... Então você tem que ter documentos que vão reger essa jornada. Senão quebra tudo. Então cuidado, padrão é fundamental para crescimento. fazer a moda caralho. Ah, eu tenho meu jeito de fazer. Isso não leva ninguém a lugar nenhum porque tu não sabe o que está dando certo, o que está dando errado. Cuidado. Indo adiante, alguém já ouviu falar de spin selling? Legal. Eu adoro as referências principais, tá? Eu vou adaptar o spin selling para mostrar para vocês como é que eu acho que tem que ser uma abordagem legal, coerente, com um bom andamento. Quem aqui é diretor comercial, gerente comercial, CEO, presidente ou dono da porra toda? Legal. Quem de vocês ainda faz venda, ainda participa de reunião de venda de alguma maneira? Legal. Quem de vocês às vezes em 5, 10 minutos conversando com o possível cliente descobre que vai ser muito difícil sair à venda? Por algum motivo, não tem dinheiro, não tem qualquer coisa do tipo? Legal. Quem de vocês acha que isso poderia ser melhor investido esse tempo de 1 hora, 2 horas, contratando melhor vendedor, escolhendo ferramenta, treinando vendedor ou qualquer coisa do tipo? Legal para todos vocês, o stand da Exact Sales está ali atrás, é uma ferramenta que vai fazer as perguntas, descobrir se você deveria estar naquela reunião ou não deveria para não perder teu tempo. Isso é o meu pitch. Qual de vocês? Que situação que vocês pegam o cliente e chegam até a solução que é o produto de vocês? Então, pensem nisso. Existe técnica para isso. Andando adiante, cuidado com as frases de guru para eu finalizar. Eu odeio guru, então cuidado. Primeira frase de guru, outbound não funciona mais, prospecção ativa, ninguém atende telefone. Desculpa o palavreado, mas teu cu. Cara, as maiores empresas do Brasil e do mundo fazem venda por telefone. Tudo depende do teu pitch, de quantas vezes tu ligou, de como é que está fundamentado, tudo depende de como tu vai fazer aquilo ali, não do que que é. Toda estratégia de venda funciona, depende de como e depende da adequação. Tem o mais adequado para o teu mercado, para o teu momento e por aí vai. Andando, quanto mais leads, quanto mais oportunidades, quanto mais gente levantando a mão, mais venda eu vou fazer. Mentira. Eu vou trazer um exemplo no G4, uma imobiliária. O cara vendia casas de alto padrão, estava gerando 7 mil levantadas de mão, gente pedindo contato por mês, fazendo uma venda por mês. Aí eu falei para ele, deixa eu ver teu anúncio, o anúncio estava escrito casas maravilhosas em Itu. Experimenta botar a partir de 5 milhões. Ele começou a botar, caiu para menos de mil contatos por mês, ele fez quatro vendas no primeiro mês que caiu. Tem nada a ver com volume. Tem a ver com volume e qualidade. As duas coisas têm que vir junto. Cuidado. Métrica de vaidade, do marketing, não serve para nada. Indo para o número 3, não microgerencie seu time. Cara, eu nunca vi uma operação de venda que funcione bem e que não tem microgerenciamento. Nunca. Nunca vi. O Bezos fala no livro dele que a cada seis pessoas ele tem um gerente para microgerenciar. Só para a gente ter... Na Amazon. O Google microgerencia. Aí a gente acha que não. A gente é especial, não precisa. O que é microgerenciamento? Cara, em venda eu tenho que saber quanto ligou, quantos e-mails está fazendo. Senão o cara deixa um cliente para trás, não faz. Tem que ter forecast, tem que entender, tem que ter gerenciamento. Não adianta ter preguiça. Na Exact, a gente chega no nível a ligação é transcrita. Então eu já pego aquela transcrição, já vejo o que foi falado, o que não foi falado, eu dou feedback, eu vou até no microgerenciamento para ajudar o cara, não é para cobrar só. É para ajudar na ponta. Então, microgerencie, cara. Tira da cabeça que microgerenciamento é ruim. Microgerenciamento é maravilhoso. Uma empresa que funciona muito da Exact, um dos maiores clientes da Exact, tem cento e poucos prospectadores ativos. Essa empresa que tem cento e poucos prospectadores, eles são todos cada um no lugar do Brasil, é tudo home office. Não estava funcionando. Sabe como é que começou a funcionar? A cada seis desses, eles botaram um líder. Esse líder, ele tem de hora em hora aonde o cara deveria estar em volume de ligações, em e-mail. Se não está, ele liga. Por que não está? Fez assim, o resultado. Microgerenciamento. Então, tira da cabeça essa porra que não funciona. Indo para os finais, nunca dei desconto. Nunca deu desconto. O cara que falou isso é um guru que não entende nada de venda. Desconto é básico. A questão é para que o desconto? Vamos lá. Algumas armas que o desconto pode te ajudar. Aumentar a conversão. Se eu faço o dobro de vendas quando eu dou desconto, não vale a pena em termos de margem o desconto se estiver planilhado? Vale. Um outro ponto. Reduzir ciclo. Se eu ia demorar seis meses para fechar, fecho em três, libero meu vendedor para continuar fazendo outra venda, não vai valer a pena? Pode valer. Depende do desconto, óbvio. Mas pode valer. Vamos lá. Aumentar ticket. Se você comprar X, como custa tanto? Se você comprar o produto A mais o B, eu te dou desconto. O teu ticket sobe, a margem talvez de um deles cai, mas o teu valor final fica bem maior. Vale a pena? Vamos lá. Antecipar recebíveis. Eu lembro de uma vez na Exact, a Exact, a gente captou mais de 20 milhões ao longo da Exact. A gente sempre trabalhou com dinheiro de fundo de investimento. Chegou uma hora que faltou dinheiro, eu ia ter que recorrer ao banco. O que eu fiz? Eu vi quanto é que ficava, custava para eu antecipar recebível no banco e eu peguei aquele mesmo valor e dei de desconto para quem fechasse a vista. Fechei um monte a vista, não precisei pegar dinheiro no banco. Não valeu a pena? Pô, valeu pra caralho. Então, assim, depende, cara. Gerar ROI. Exemplo, estou ali com o stand ali atrás. Tu acha que eu não vou dar desconto agressivo, eu tenho que pagar o stand primeiro. Aí paguei o stand, aí eu começo a ter uma margem melhor. Mas até pagar, a margem eu vou sacrificar para conseguir fechar mais na hora. Tempo de fechamento, gente. Básico. E a gente trabalha na Exact com uma coisa que chama de desconto suíço, que é desconto regressivo. Se você fechar na hora, você tem X de desconto e à medida que você vai demorando, o desconto vai caindo. Isso traz nossos ciclos. Então, vou te dar um exemplo. Meu fechamento com a Globo demorou 12 dias. Meu fechamento... Então, uma empresa gigantesca. Por quê? Porque os caras estavam interessados, era um valor muito alto, eles estavam interessados em acelerar para conseguir ganhar o desconto. Todo mundo, a Globo é suscetível a desconto. Essa palhaçada que... Não, meu cliente não gosta. Cara, é mental. O desconto pode ser usado de várias formas. O ruim é você ficar usando o desconto e achando que é ele que está empurrando a negociação só. O cara ainda não tomou a decisão. O cara ainda não decidiu que vai comprar de ti. Aí, você já está oferecendo desconto. Isso é ruim. Agora, o cara decidiu. Só está com algumas objeções que você quer encurtar, você pode usar o desconto para encurtar o tempo. Aí, a coisa funciona. Por fim, no mercado de vocês, eu vejo muita gente usar o que a gente chama de ABM. Accounted Based Marketing. O que significa isso? Em geral, você vai trabalhar com... Ui, caralho. Você vai trabalhar com um monte de leads, um monte de oportunidades para lá no final tirar alguma coisa. Então, faz o que a gente chama de One to Many. Uma comunicação para muita gente. No mercado de vocês, tem muita gente selecionando o cliente. Eu quero fechar com esse, esse e esse cliente. Aí, faz evento, faz uma porrada de coisa para fechar com aquele cara específico. Então, você está mirando, pescando de arpão e não de tarrafa. Você está dizendo é aquele peixe que eu quero pescar. Aí, você vai atrás e faz uma comunicação quase que um a um. Muita gente fazendo isso no mercado. Por final, gente, cuidado e equilibra a força. Eu vou só falar de um caso aqui para ficar bem claro para vocês. Um cliente da Exact, ele tinha dois prospectadores ativos e três vendedores. Só que os dois prospectadores ativos geravam um volume de reunião que com um vendedor já dava de fazer. O que a gente indicou para ele no serviço? A gente tem um serviço ali. Demite um vendedor e contrata... O vendedor custava 16 mil reais, o prospectador 6 mil para ele aqui, nesse cenário. Demite e contrata três novos prospectadores. Ele vendia sete vendas. Olha lá. Ele contratou mais três prospectadores. Caiu tudo, as conversões. Piorou tudo as conversões dele no meio. Só que era três vezes mais força de abertura. No final, ele estava fazendo 15 vendas no fim de sete meses e virou um caso de sucesso. Por quê? Porque ele equilibrou as forças. Tinha força ociosa na venda que ele trouxe para a abertura. Lembra que eu falei que a tua empresa é um chuveiro? A tua prospecção é a caixa d'água. A tua venda é o chuveiro. É encanamento. Não adianta ter o melhor encanamento se está sem água na caixa. Primeiro, o garante é a caixa d'água com água, que é a prospecção. É trazer reuniões, trazer leads. Ah, Théo, mas o meu vendedor faz os dois papéis. Dificilmente vai fazer bem feito. Por quê? Porque a prioridade é sempre vender. Ele nunca vai estar dando prioridade para prospectar. Sempre o que estiver mais perto do fechamento é o que ele vai priorizar. Então, ele fica num ciclo vicioso. Tento fechar, tento fechar, tento fechar. Ô, fodeu, estou sem nada. Aí ele prospecta. Aí a gente fala, ai, é sazonalidade. Sazonalidade nada. É ter o vendedor passando um tempo tentando fechar e um tempo tentando abrir. Muitas vezes não é sazonalidade, é interna a sazonalidade. Cuidado. Essa planilha aqui eu vou deixar de presente para vocês. Ela e mais seis planilhas que podem ajudar. Planilha de contratação de vendedores, que é a planilha que a gente usa na Exact. O nosso código de cultura na Exact. Nosso plano de carreira da Exact. Está tudo aqui nesse link para vocês poderem tirar proveito. Além disso, o João, e o Trípode estão ali atrás disponíveis para ajudar vocês ali na hora a preencher essa planilha, a pensar no projeto de vocês. Fiquem à vontade para ir ali conhecer. É o primeiro stand aqui atrás e foi um prazer. Gente, vocês acham que gerou ROI? Deu ROI? Deu retorno sobre investimentos? Vocês estão aqui comigo nesse tempo? Quem gostou, levanta a mão só para eu ter uma ideia. Fico feliz para caramba. Foi um prazer estar com vocês. Espero que seja um evento incrível. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.